Olá, eu sou o João Carlos Boldan, sou acupunturista, terapeuta neural, orto-biomolecular e trabalho com física quântica na área da saúde. Desde 2009, eu apresento o programa Salutes, um programa de TV que visa o resgate das medicinas ancestrais, em especial acupuntura, e unir com o que há de mais moderno na área da saúde, com a física quântica, a mecânica quântica e as terapias mais modernas. Agora, estou todas as sextas-feiras, às 18h, na ComBrasil, apresentando o programa Salutes. Tudo que é bom aqui na ComBrasil fica melhor. Vamos juntos!